Os vereadores de Arassatuba voltam a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, a partir das 7 horas da noite, para discutir e votar cinco projetos de lei. Três deles foram encaminhados pela Prefeitura e serão apreciados em regime de urgência. Essas matérias tratam de áreas de expansão urbana, da regularização de área do Parque Industrial Maria Isabel Pisa Almeida Prado e de alterações no PPA, o Plano Plurianual, e na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A vereadora Reginin assina projeto de lei de combate ao racismo institucional e o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa sugere a reserva de vagas de estacionamento para pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. A sessão ordinária é aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br.